A nota do Rotten Tomatoes pra esse remake de Hellraiser me fez esperar algo bem grandioso, mas a história aqui não foi tão uau quanto eu imaginava. Entretanto, esse remake consegue ser um terror gótico estiloso, divertido, simpático e também escorregadio. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse remake sem spoilers, no começo da metade pro final falar com spoilers pra gente debater um pouco sobre o conceito dele, sobre o que ele trata, enfim, tem algumas coisas que eu quero comentar na parte com spoilers. Mas vamos começar esse vídeo sem spoilers. Antes de começar, não esquece de já deixar o like, aposto que você vai curtir o meu conteúdo. Também se inscreve aqui no canal no botãozinho vermelho se você ainda não é inscrito. Sempre falo de terror aqui no canal, então clica lá se você vai curtir. Claro, deixa seu comentário lá embaixo se você pretende assistir. Se você quiser saber onde eu assisti, me manda mensagem no Instagram que eu te falo. E claro, se você já assistiu, já me conta o que você achou, eu quero muito saber sua opinião. Eu começo essa parte aqui do vídeo já dizendo pra vocês que eu nunca fui um grande fã da franquia Hellraiser. O primeiro filme de 1987 é tosco, num nível inimaginável. Aquele cara todo deformado no sótão, depois da aparição dos monstros sadomasoquistas. Eu tentava ficar sério, levar tudo isso a sério, mas não dava e eu sempre me via rindo. Mas eu ainda confesso que esse filme de 87 é um guilty pleasure delicioso, desagradável e com efeitos práticos incríveis. Então eu, às vezes, passo um paninho, reassisto e é isso. E agora chegamos em 2022 e temos um remake de Hellraiser, que me agradou em vários fatores, mas me desagradou em diversos outros fatores. Tanto que eu acho que esse filme ficou muito na média. Deu ali uma sumidinha da média, sabe? Mas tá ali colado na média. Nesse longa nós conhecemos a Riley, uma jovem que acabou de sair da reabilitação e tá lutando pra deixar seus vícios pra trás. Ela e o seu namorado, Trevor, acabam roubando um cubo misterioso de um armazém. A Riley então abre esse cubo, um portal pra outra dimensão se abre e, em consequência, o irmão dela, o Matt, acaba sendo levado por monstros interdimensionais sadomasoquistas. E ela parte ali numa jornada pra tentar recuperar esse tal irmão, porque... Ai, eu não vou desistir até encontrar o Matt. O diretor David Bruckner, responsável por A Casa Sombria e também pelo perturbador VHS, está aqui dirigindo esse novo Hellraiser e ele consegue fazer um trabalho deslumbrante, esteticamente bom aqui pra esse filme. Nós temos toda a energia sangrenta do filme original e também temos uma energia nova original e uma mitologia ali pro Cenobita sendo meio que refeita de uma maneira muito boa aqui. Tanto que esse é um daqueles filmes que você sente muito a energia do original, mas a diferença é que ele teve uma grande liberdade criativa misturada com um orçamento ali bem gordinho, sabe? O orçamento a gente vê que foi até alto pros padrões aí da franquia Hellraiser que, à medida que os filmes foram avançando, as coisas foram ficando bem piores. Então, do fundo do meu coração, eu acho que esse filme é uma entrada muito boa pros novos fãs. Então, quem for ver pela primeira vez, acho que vai curtir o que vai ver, vai ficar um pouco enojado, incomodado em alguns momentos, mas vai curtir mais do que o original. E quem já viu o original, já viu a franquia inteira, vai também curtir essa nova roupagem. Principalmente porque a dor extrema, os corpos esfolados, a tortura psicológica e física e os diálogos retrospectivos, que eram pontos fortes do original, também estão presentes aqui nesse novo filme e também são pontos positivos, que agregam muito à narrativa dele. Porém, mesmo com a violência extrema estando presente, a história do filme não é uma das mais bem trabalhadas. O desenrolar da trama é muito previsível e a narrativa é muito simples e ela se estende durante duas horas, e essas duas horas facilmente poderiam ser uma hora e meia, sabe? Não tem justificativa pro filme ter duas horas de duração. Entretanto, mesmo com a previsibilidade do roteiro, esse ainda é um filme atípico, porque ele conseguiu fazer com que a mitologia dos cenobitas funcionasse de uma maneira bem mais fluida. A Pinhead, por exemplo, da Jamie Clayton, é assustadoramente charmosa, ela também é eficaz e ela sempre protagoniza cenas muito misteriosas, mas bem filmadas, que contam ali com o visual e uma atmosfera muito bem construída, porque perfeitamente as cenas que ela tá envolvida fazem com que a personagem se torne mais grandiosa e mais ameaçadora. E também as cenas que ela tá envolvida acabam desenrolando melhor o conceito dos cenobitas, que é uma coisa que no original eu sinto que não foi tão bem abordada. Já Odessa traz uma seriedade, uma bravura pra Riley, e nós não simpatizamos muito com essa personagem logo no primeiro momento, mas à medida que o filme vai avançando, nós vamos entendendo melhor o lado dela, vamos entendendo melhor o que se passa dentro daquela cabeça, e as lutas que ela enfrenta acabam sendo pontos fortes do filme, porque acrescentam no roteirinho fraco, sabe? O roteir aqui não é um dos pontos fortes, mas esse enredo dela acaba se tornando a grande mensagem que o filme quis passar. Então, no geral, mesmo com os deslizes, esse novo Hellraiser ainda consegue ser um grande trunfo pra franquia. Ele é um filme que funciona bem, é um filme que consegue homenagear muito o filme original, e ainda consegue ser original em alguns momentos aí, porque ele traz, às vezes, um novo conceito, um novo ar pra essa franquia. É aquele tipo de body horror, deliciosamente sangrento, que eu veria de novo, principalmente aquele último ato, que é uma das partes mais legais do filme. Se o filme fosse igual ao último ato, sabe? Bem frenético, seria ainda melhor. Mas eu entendo que eles precisam posicionar os personagens, mas é isso. Vamos falar agora com spoiler, se você ainda não assistiu, corre pra assistir. Tá chegando em breve no Star Plus, aqui no Brasil. E se você quiser conversar comigo lá no Instagram, também manda uma mensagenzinha na DM. Não esquece de deixar o like se você for sair do vídeo, se inscreve no canal no botão vermelho. E a partir de agora, se você continuar nesse vídeo, vamos falar com spoilers. Uma das coisas que eu mais gostei aqui nesse novo filme, foi que eles trouxeram muito conceito pra tal caixa, pro tal cubo dos Cenobitas. Logo no primeiro ato, quando a Riley abre a caixa e o Matt fura a mão em uma cena ridiculamente idiota, tipo, quem fura a mão daquele jeito, sabe? Eu sei que a cena precisava acontecer pros Cenobitas aparecerem, pro filme caminhar, mas a cena, sei lá, não funcionou tão bem pra mim. E depois que o Matt acaba furando a mão, ele é levado, a Riley parte em uma busca pra encontrar o irmão dela, e ela descobre que se ela resolver toda a caixa até a conclusão ali da última etapa, ela vai ter a chance de realizar um desejo, que seria trazer seu irmão de volta à vida. E é aqui que o filme fica interessante pro tal desejo, porque a caixa em si acaba tendo o conceito de cada desejo. Então a gente tem ali a vida, o conhecimento, o amor, sensações, ressurreição, poder. Esse conceito novo da caixa, né, do cubo, acaba transformando o filme num longa mais dinâmico, que funciona de uma maneira um pouco mais frenética, como se fosse um reloginho ali, até acabar. Então a gente vai assistindo e vai tipo, ah, meu Deus, falta mais um, falta mais outro. Não que no filme original não fosse assim, né? Mas eu gostei da forma com que eles reformularam o conceito do cubo. E agora que a gente já falou da morte do Matt, eu tenho que falar das duas outras mortes que foram a fase 2 e 3 do cubo. Uma das mortes foi a da ex-funcionária do dono da caixa, que tava ali num asilo, e ela se cortou com a caixa, foi levada pelas enobitas, e temos a morte de uma das amigas da Riley, que é tristemente apunhalada pelo antigo dono da caixa, o Sr. Vought, e condena ela à morte só pelos seus próprios propósitos. Esse cara é o cão. Ele foi atacar bem a personagem que não tinha nada a ver com essa situação. Tipo, a única morte, as únicas, no caso, que eu me importei, foi a do Matt e a morte dela, porque esses dois personagens não mereciam o que aconteceu com eles. Aquela cena dela rezando na hora que ela começou a ser torturada, foi uma das melhores cenas do filme, porque mostrou muito da religião, mostrou muito do conceito que acontece, até a própria Pinhead perguntando sobre por que ela tava rezando, pra que ela tava rezando. Sabe? Traz um debate legal, que eu até quero que vocês comentem, o que vocês entenderam dessa cena. Quando vocês comentarem, eu comento no comentário de vocês. Assim a gente pode dialogar melhor. E depois disso, chegamos ao último ato do filme, e os Cenobitas chegaram no mundo real, e perseguiram a Riley. E ela usou a caixa pra furar um deles. E nesse momento, até que dei graças a Deus, que o roteiro deu uma volta por cima, já que até esse momento ele tava mega previsível. Tudo que tava acontecendo, eu tava adivinhando já. Tipo, ah, em alguns segundos antes eu tava, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ele realmente tava seguindo a ordem que eu tava falando. E cá entre nós, uma das coisas mais previsíveis desse filme foi o enredo do Trevor. Desde o primeiro momento que ele falou da caixa pra Riley, eu sabia que ele era um falso impostor. E eu também já tinha ranço desse ator, porque ele tá em Outer Banks sendo um falso, e um impostor também, um cuzão em Outer Banks. Então eu falei, vai dar merda. Ele não é do bem, não é bonzinho. E eu tava certo. Aliás, não encarem mal, tá? Eu adoro esse ator. Ele interpreta tão bem seus personagens que a gente pega ranço. E a propósito, o pior de toda essa situação, é que o Matt ainda tentou avisar a Riley que o Trevor não era boa pessoa, mas ela não ouviu. E no final das contas, a gente vê ali que o Trevor tava trabalhando com o Sr. Vought por dinheiro, e que ele começou toda essa matança. E eu fiquei puto da vida, porque eu gritei, ah, eu sabia! Vocês também adivinharam isso? Fala a verdade, coloca nos comentários que eu quero saber, se foi só eu que adivinhei. Esse enredo do Trevor foi tão sem surpresa, que assim, essa previsibilidade pra mim foi um dos pontos mais negativos desse filme. Porque eu tava esperando, sabe? Eu tava tipo, ai, quando que vai rolar essa reviravolta que eu sei que vai acontecer? Tanto que eu postei no Twitter. Então no começo do filme já sabia. Mas enfim, voltando à trama do filme, nós vemos que a Riley arma um plano, junto com o Colin, o namoradinho ali do Matt, e eles queriam matar outro Cenobita pra finalizar o ciclo da caixa. E eles entraram na mansão ali, protegida por aço do Sr. Vought, e essa ideia foi a segunda coisa mais legal do filme, porque é uma ideia que faz sentido. Até diminuir o peso da previsibilidade do enredo do Trevor, que eu falei, amém que vocês colocaram duas coisas inteligentes pra compensar o enredo burro. Mas enfim, né, esse plano no final das contas nem dá certo, e o Sr. Vought tava já armando o próprio plano dele pra sacrificar Riley, pra acabar revertendo o seu pedido anterior, que ele fez seis anos antes, que provou ser uma maldição, já que ele tinha uma máquina que puxava seus músculos e o torturava por dentro. Tanto que essa máquina é muito bem feita, parabéns pra equipe de efeitos visuais, efeitos práticos desse filme, efeitos visuais desse filme, maravilhosos. Quem fez, tá de parabéns. E essa troca que ele tentou fazer com o Cenobitas, não deu certo, já que um presente dado pelos Cenobitas não pode ser trocado. A Pinhead, então, deixa bem claro isso pra ele, e o Leviathan aparece e leva ele pra outra dimensão, como uma punição pelo que ele fez. E um pouco depois, a gente até tem uma cena dele sendo torturado, e até mesmo parece que ele tava se transformando numa nova versão de um Cenobita, ou algo do tipo, né? Nós não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Se vocês souberem, coloquem nos comentários. E, enquanto isso, a Riley condena o Trevor a ser um dos últimos sacrifícios pra Caixa, e ela e o Colin saem dessa situação, e depois de completar a Caixa, ela tinha um pedido a ser concedido pelos Cenobitas, mas depois de tudo que ela viu acontecer, a lição que a Riley tirou de toda essa situação é que a gente não pode ter tudo que a gente quer, e a gente não pode mudar os acontecimentos do passado. No máximo, a gente tem que viver com as consequências e tentar evoluir. Mas mudar não rola. A Riley vai ter que viver com as consequências dela ser a culpada do irmão morrer. E acabou. Tanto que ela nem aceita o presente, né? Ela passa e fala, opa, não quero não, deixe meu irmão, ele vai voltar diferente, então não precisa, sabe? E cega a vida dela. Todo presente desse sadomasoquista aí, ó, vem com consequência. Então, graças a Deus, não aceitou. Senão, a tadinha sofreu. Mais do que já vai, né? Psicologicamente. Enfim, o filme lida muito com o conceito abstrato de vício, onde os dependentes usam e abusam de algo pra se sentirem melhores ou alcançarem algo maior. Então, o abuso desse poder é o grande horror que o filme aborda nas entrelinhas. Porém, é claro, se você não liga pra interlinha e só quer ver ali partes do corpo sendo arrancadas, sangue, você vai encontrar esse entretenimento aqui, né? O filme conseguiu entregar também muito disso. Se o roteiro fosse um pouquinho mais direto ao ponto, não se estendesse demais, se não tivesse aquelas reviravoltas previsíveis, eu acho que eu até curtiria mais o filme. Não que eu tenha desgostado, tá? Eu achei ele legal, mas na média. Tanto que eu já quero deixar aqui minha opinião pra uma sequência Fox, Hulu, me ouço. Façam um filme com esse cubo dentro do sistema penal americano. Coloquem umas pessoas abusadoras pra ficar cara a cara com a Pinhead pra gente ver o que vai acontecer. Esse eu veria. Esse eu daria 10 de 10. Porque eu ia adorar ver esse povo ser torturado. Não que eu amo torturas, é claro que não. Mas enfim, o que vocês acharam desse filme? Eu quero muito saber. Não esquece de colocar nos comentários aí a sua opinião, deixa aquele likezito que eu vou gostar muito de saber que vocês curtiram esse vídeo. E claro, se inscreve aqui no canal pra você receber próximos vídeos e séries de filmes. Eu falo muito sobre isso aqui. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.